Mano, Bloco Fruto acabou de atualizar, irmão, esse vídeo aqui é basicamente minha primeira reação Eu tô gravando ele literalmente agora, o jogo acabou de atualizar, 1h14 da manhã do dia 11 Então, bom, vamos lá Caraca, meu Deus, Breno, que lindo, mano Que lindo, cara Meu Deus, meu Deus Eu tô com a Fenix, vê um, quer ver? Cadê, cadê, cadê? Você teleporta pra onde você pode spawn? Não, 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 calma, 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 eu tô com ela aqui, vou transformar em V1 Caraca, que lindo, mano A Bomba e Spy que saiu da loja Saiu? A Bomba e Spy que aumentaram na loja Calma aí, calma aí, vem cá, vem cá, cola aqui pra ver a Fenix A Bomba e Spy que não são mais fracas Ó, ó o voo híbrido novo Nossa, que lindo Que lindo, cara Caraca, que lindo Que lindo, cara E é muito lindo Transformação Breno Nossa O C Nossa, Breno, vem cá, vem cá Nossa, Breno, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, é o momento agora, mano A Leopard é mais cara que a Dragon Deixa eu ver A Leopard é mais cara do jogo Sério? E a Leopard é mais cara que a Dragon Oi, Ney, aproveitando que você tá aqui, você tá me defendendo uma Ah, tá, você quer a Leopard? Aham Tá, eu vou comprar Mano, aquilo, a Spring, a Chop e a Spring saem Ficaram mais caras que, ficaram mais baratas que a Bomba e a Spy que tá quase... Olha aqui, olha aí minha mão, olha aí minha mão Ok Tomei, cara Não, então o modelo de fruta é novo É, verdade Vem, vem Vem, vem Ó, dei o Leopard já pra você já Vamos testar agora, vamos testar agora as coisas Vamos roletar, calma aí Cadê o inventário novo? Como que eu abro meu inventário? Aí, tem, tem, tem Caraca, o novo inventário, moleque Cadê o novo inventário? Caraca, o novo inventário tá muito lindo Nossa, tá muito bonito, véi Nossa, olha o novo novo Nossa, mano, você já viu a nova Fênix? Olha a nova Dragon, moleque Caraca, eu acho que eu não tenho Dragon no meu Invi, mano Olha isso aqui, olha a minha tela, olha aqui, ó Deixa eu ver, deixa eu ver Nossa, a Dragon tá bonitona Caraca, olha Eu vou pegar aqui que eu achei mais linda de todas Aí vocês me falam, tipo, qual vocês acharam mais linda, pode ser? Aham Mano, pra mim, é isso aqui, véi Cara, olhando aqui É isso aqui, mano, desculpa Eu achei muito linda, véi Isso, véi, é muito lindo mesmo Eu achei muito lindo, cara Essa aí, essa aí, tá muito linda mesmo Essa aí, tá muito... Nossa, tem de um babelinho blandinho assim, mano É, mano, foi por isso que eu achei muito linda Sabe a fruta que eu achei incrível? Cara, vocês pararam pra perceber que agora... Nossa, olha essa Venom Galera, como que guarda o item? Vai, você clica nele e vai em Store Olha essa Venom, olha essa Venom, mano Que bagulho insano, véi Caraca, a Venom também tá muito foda, véi Como é que funciona pra guardar? Calma aí, vamos testar agora, né, mano Vamos testar agora Tocou o leopardo aqui Ó, vamos ver, ó Tá Esse é o tapa da leopardo? Não, esse aqui é aquilo, mano Então eu vou testar todas as frutas pra ver como que elas estão agora, tá ligado Nossa, mudou o estilo até de segurar a Yama, mano Caraca, tá muito lindo A Spin mudou? Não, a Spin aparentemente tá igual Só pra saber como é que guarda a fruta É, clica nela e dá Store Clica pra comer ela e vai em Drop Drop não, é Store É, Store, isso Eu quero ver a nova Fênix, mano Nossa, a Chop mudou, a Chop mudou Olha aqui, vem aqui fora, vem aqui fora Eu não consegui guardar minha dor, mano Mostra aí Primeiramente, a Chop tem um ataque novo Qual? Primeiro que ela tem esse take-le aqui agora Olha isso Tá legal, vem cá, usou minha aqui fora pra gente ver como é que é Ó, ó o dance dela O dance dela Deixa eu ver Caraca, tá lindaço Calma, usa o take-le Calma aí, vamos ver, vamos ver, fica parado, ó Esse é o take-le? Esse aí é o ataque dela Não, esse aí é o paro O take-le é esse aqui, ó O galera Legal E olha, olha, ela tem voo Olha o voo dela Ah, o voo da Chop? Que bizarro Isso aí é a Chop? Isso não é a Spin não É a Chop, é a Chop Bate com a espada Ô, usa a animação de reset, tá? Ô galera, tá muito bonito Caraca, que lindo Calma aí, calma aí, calma aí Cê tá com dano em espada, seu miserável Isso, aham Ó o rejei novo Ó o rejei novo Ô galera, manda lá aí todo mundo aí pra... Calma aí, eu quero testar uns bagulho Ô Khan, cola aqui Como que manda lá aí? Ah, aqui, calma Deixa eu ver Do que dos meus flores Três mil robux, cara Três mil robux É, imagina eu que tive que comprar a minha, Dukan Ô, 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 Iné, manda pra mim, por favor Ô, Iné, manda pra mim Tá achando o cara de paia? Não, ele tá... Calma aí, galera Vou ter que botar um hack aqui, véi Ô, Breno Manda aí pro carinha aí, mano Pro Hydro, véi Não dá, mano Tem que gastar muito robux, véi Vem, patrocina aí Calma aí, eu tenho que pagar De 500 mil, pô Vem cá, Idro Eu ia comprar pro Hydro aí, já Calma aí, vem cá, Idro Volta aqui, teu merda Ah tá, pensei que cê tava indo pra lá Cadê você? Quero testar isso aqui Ô, o hack mudou agora que eu percebi, véi Deixa eu ver O quê? Vem perto do NPC e usar o hack da observação Deixa eu ver Aonde? Ah, mas o meu não tava avançado, mano Ah, fica o bagulhinho vermelho em volta deles Caraca, verdade Parece Nossa, que da hora Ah, véi Eu precisava Precisava botar mais trigo Foi mal, é porque eu vi aqui que tem um novo drop Leather, carta Quando cê derrota o NPC, dropa isso agora Cadê? Eu preciso botar aqui pra pegar o Ah, não É o... Um couro Dropa couro agora Mano O jogo tá muito mais bonito, velho Que isso Mano, o jogo tá muito incrível Tá muito incrível Tá muito incrível Cara, é um novo Mano, é simplesmente um novo bloco fruta, mano Caraca, perfeito Pô, cês acreditam que eu tive que tirar a mochilinha da minha skin só pra eu ver meu rabinho, mano? Te mandei aí, viu, Hidro, Aleopard Valeu, brigadão, mano Eu preciso grupar 20 níveis mais 3 aqui Pô, galera Vamos ver a nova ilha Vamos ver a nova ilha Verdade, verdade Pô, vamos lá Acabou a dor aqui, então Vamos matar a Big Mom, vamos lá? Pra gente chopar A Big Mom? Não, bora pra próxima ilha, pô É verdade, vai, cola aí, vai lá Vamos lá Aqui, calma, calma Alguém tá de dó? É o Breno Eu tô de dó Ó o cara de mochi aqui, mano É a merda de dó Chocolate lente, ó Vem cá, todo mundo, vem cá, todo mundo Vamos lá, vamos lá Vamos lá Pronto GG A nova ilha aqui, véi Ah, moleque Vou pegar já o baú, já era Ela é bem bonita, mas já esperava que fosse Não achei nada demais, não Bom, mas não era pra ter outra? Eu vi uma outra no trailer Não, é só... É a outra da raid da... Pô, é verdade Vamos pra ilha vizinha Vamos pra ilha vizinha Ver o que aconteceu É verdade O prédio, o prédio da ilha vizinha Vamos lá, vamos lá Vem cá, Inês, cê sabe disso aqui? Não, eu acho que não Galera, quando você ficar dando dash no ar, tá muito bonito, véi Tá muito lindo, tá muito lindo O jogo, enfim, tá lindo, mano O jogo, esse aqui tá muito lindo, véi E eu sempre critiquei o Black Sur, isso é feio, né É, mas o Black Sur ficou muito lindo, mano Não tem mais o que criticar Não tem mais, mano Ah, tá trancado aqui ainda, tá A chave ali é um drop e aqui é o quê? Incrível, não mudaram nada aqui, véi Não teve nada aqui Ainda tá trancado? Tá, tá trancado aqui ainda Tá trancado, acho que a chave é um doso E lá atrás, o NPC, o NPC lá atrás A gente precisa de bloquear essa porta aqui Eu acho que a gente bloqueia isso aqui Enfrentando o boss verde do Katakura, não sei Ó, então, vem cá, vem cá Vem na Ilha Nova, rapidinho Na Ilha Nova? Vem lá, a gente precisa abrir como faz Oh, e o Oceano Novo, mano Mano, o Oceano Novo tá bonitinho Oh, verdade, mano Tinha que pegar um barco e ver, né Ué, o quê? Vê como é que ele fica com o barco Ah, tá, bora, bora, bora Bora pro cais pegar barco Tem NPC aqui na Ilha Nova Que é feito Misk Você quer enfrentar o Dog King? Oh, peraí, tô indo Não, calma aí, ele tá falando uma coisa aqui, ó Ahn, você precisa do God Calice Ahn E 10, é, 10, é, cacau Cacau? Tá, cacau é novo Isso, é cacau é novo Olha, né, como parece a de Coca-Cola Bean, tá, tipo, do cacau É, cacau Oh, vamo, vamo pegar a maestria na fruta, pô Vamo fazer isso agora, ou não? Eu vou, eu vou fazer o Novo de Work, mano Que vai, muita coisa mudou Eu queria ir atrás do, do... Porque tem muita coisa pra fazer Tem God Yu, mano Nossa, nossa O quê? Pula água Água? Caraca, velho Caraca, que da hora Que da hora Ô, a mago agora E a mago? O FIJ é o V2 O time foi o último despertado Alguém tá com a mago? Eu tenho a mago Posso pegar, posso pegar Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Cadê, cadê, cadê? Ô, galera, Alay Vamo de Alay Reportei já pro negócio Mas é só aceitar Alay, vamo lá É, todo mundo... A gente vai fazer o quê aqui, mano? Pega a Ice e a Light Alay, saia Galera, tô meio perdido Cadê o bagulho pra dar Alay agora? A Ice teve... A Ice teve rework Ice não A Light teve rework, e aí? Não só Alay, galera Sabe com o que eu tô agora? Ah Como? Cadê, cadê, cadê? Ah, a gola tem click Sério? Cadê, 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 cadê? Olha aqui, ó Esse aqui é o que dá a gola Maraca, que da hora, velho Esse aqui é pequeno, ó Ó, até aqui já mudou, não Fica aquele bagulho bizarro, ó Caraca, tá bem bonito, mano Nossa, esse é o... É, o caramba Esse aqui é o Smash Tem o Rush Nossa Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Ô, tá bonitinho, hein, cara Caraca, ó Aqui ela mudou Tem a transformação e tem o Slingshot Se transforma aí, se transforma aí Pauza o Slingshot Nossa Massa, derrubou a árvore Se transforma aí Deixa eu ver como é que tá Dá os socos, dá os socos, dá os socos Dá os socos, dá os socos Primeiro ataque, simulado ataque Massa Terceiro ataque Ó, saiu o braço O braço não tá aparecendo por enquanto Deve ser porque é de tão rápido que tá Caraca, não é Porque tá rápido Ó, vamos ver o barco Como anda as coisas na... Como anda tipo a Magma, essas coisas Vamos, bora, bora, bora E a Leopard, a gente vai upar? É, então Eu vou upar depois, mano Eu quero... Eu quero ir atrás do God de uma Ó, vou pegar a Magma aqui Alguém pegar a Ice Eu tô com a Magma já, velho Com a Magma? Tá, pega a... Tira ela do Awakening Tira o God de uma Tirar o Awakening? Tá, calma aí É, eu vou tirar o Awakening da... Verdade, a gente tem que ver o God de uma Tem alguma fruta que vocês querem que eu pegue? Pega a Buda e tira o Awakening Nossa Eu tô... Eu tô com a Buda aqui, mano Sem Awakening? Aham Tá, ela teve rework Galera, olha aí, meu Tô vendo Ah, agora o Ice A Ice é tridente Será que a Light também mudou? Não é mais a espada? Não sei Vamos lá, vamos lá ver Bom Ah, o Buda... Bom, agora não é feio É verdade A gente acabou de reentrar no jogo A gente tá com os itens equipados A gente não precisou... É, não Agora você vai lá no seu menu E já fica equipado, tá ligado? Não, fala a verdade A gente equipou só por trás, tá ligado? Tipo, não tinha... Não tinha... É, você equipou pelo menu É, agora é automático isso É, você equipa no menu Em itens e já deixa equipado, tá ligado? Ó, vamos ver aqui na água Agora como é que tá a Light e a Magma Vamos ver Nossa, a Light tá... Oh, 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 oh Olha, olha a Ice, mano Que bonita Tá, velho, bonitinho Oh, não tem nada O que aconteceu? O Inê tá ficando invisível Olha esse ataque da Ice, mano Oh, peraí, Breno Cola aqui Olha isso aqui Aqui é bugado Olha, galera O efeito na frente do barco Olha aí o Eru Galera, o efeito na frente do barco Quando você ficar lá As orelhas tá... As orelhas tá... Vem cá, vem cá, vem cá Ó, Inê Vem aqui em cima Aí tu... Ué, calma aí Eu não consigo subir, calma As orelhas do Inê ficam pra fora É Pô, tem bagulho aqui, rapaziada Tem coisa aqui? Olha aí, tem bagulho verde aqui, ó Verdade Onde? Aqui, ó Tem uma bolinha verde aqui, ó Não tem nada Eu acho que foi da Magma do Inê que tava ali Provável Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem aqui em cima Você mostra o Z da Magma ou mostra o Z da Ice, Inê, mas ainda assim Tá, vamo lá, vai Eu vou ir lá farmar No NPC ou em você? Não, no NPC, não é Não, no NPC, não é Não, no NPC, Zão Você não vai conseguir ver Z É, vai A mãozona... Ah, tá De perto O Z aqui, ó Da Ice fica assim E aí, ó Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Não, mas não mudou tanto assim, né É Eu achei o Z da Magma mais bonito, mano, ó Não, o Z da Magma tá da hora, hein Já gostei, já gostei O Z? Tá É o Magma Fish, provavelmente se o Kano tivesse matado o NPC ali, vem pra cá É o Magma Fish aqui, ó Deve ser de perto, eu acho Vamo ver Carreguei É o socão de Magma Ô, Breno É o Ice Bird, vamo ver aqui, ó Agora, Breno, agora que tu... Agora quando comprou o Refound Stats, ele fica guardado no inventário Que massa É, mas um... Ó, agora o último é o V, né É, o último é o V O meu é o Ice Age O meu é o Meteoritas de Magma Nossa, que da hora, velho Caraca, velho Que da hora O meu é O Ice Age Que lindo Que lindo o stun Que lindo, velho Que lindo, não, não Que lindo o stun Vem cá, mistura Mistura Calma aí, coloca esse bicho aqui, ó Nossa, tu viu? Eu vi O que que ele virou? Não, você viu o tapa? Olha aqui, ó Olha o tapa Ah, não, quando eu mato o bicho, meu irmão É, quando eu mato Olha quando eu mato Aham Muito irado Vem cá, usa o Ice Age e fica olhando como eu vou ficar Calma aí, eu vou jogar o Ice Bird pra você ver, ó Olha como é que eu fiquei, cê viu? Nossa, que da hora o vidro Cê viu? Que lindo É muito lindo Uso o Ice Age, olha como é que eu vou ficar Olha como é que eu tô Nossa, mano, que da hora, velho Cara, parece literalmente um gelo Como se fosse efeito de vidro Ficou muito lindo, mano Aham Ah, e cê achou que agora tem, tipo Cê liga, ó Tem um botãozinho ali, lado do negócio do Twitter Que é uma casa Se você clicar ali e não tiver em combate Cê é teleportado pra mansão Caraca Isso foi útil, isso foi bem útil pra quem não usou Todo mundo, todo mundo já achou onde aceita a line, né? Onde o quê? Aceita a line? Sim, 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 é um botãozinho do lado da casa É isso mesmo, só pra... Na hora É que quase agora cê tava perguntando Galera, cê quer que eu teste agora a Yami ou o quê? Se cê quiser, pega a Yami ou pega a Light Tá, vai, vai Vou pegar a Yami agora e vou tirar os mega-seda daqui Meu Deus, olha a espada como é que ficou bonitinha quando cê segura Cadê? Aqui, ó Deixa eu testar uma parada, vem cá, Aine Ah Deixa eu tirar da Light também Pô, verdade, calma aí Mano, eu não sei se a minha tá despertada, acho que tá Tem que tirar da despertada, galera E eu tirei da despertada agora, velho Ela só mudou, ela só mudou o normal, né? A ICV2 teve rework também? Calma aí Eles mandaram no Discord, deixa eu botar aqui no outro monitor Uma lista de coisas que tiveram rework, né? Vamos ver, ó Cara, que foi... Na QV1 e a ICV1 Cara, que voo lindo, mano Tá, teve no ICV2 também Teve no ICV2 também? Teve, teve, vou ver depois Mas vamos ver aqui, então, na... Usa o... Me bate primeiro Que isso? Ah, é da... Spike, spike, spike Spike, isso? É Olha a Yami, olha a Yami Caraca, isso é spike Ô, esse merda tá me dando mal dano, velho Nossa, a Yami ficou linda Nossa, que amarelo Ó a Light Nossa, que bonito, mano Deixa eu ver, ó Nossa, olha isso Tremendo tudo aí, ó Meu Deus Caraca, que lindo Use em mim, use em mim, use em mim pra me ver Vai lá Calma aí, ó Primeiro ataque eu vou usar em você, ó Ó Legal Tá O X Bate em mim, bate em mim rapidão Sem o haki Não, sem o haki? É Não, não é log É, tá, vamos lá Ó, o X Massa Esse ficou legal Mano, mas esse restinho que fica é só efeito Não faz nada Uhum, tá, ó Vou jogar o C agora, ó Massa Massa, massa E o V, ó Esse aqui, ó Se der muito dano eu tô morto Nossa, tô quase morto Ah, no final Esse aqui é o Akin, tá, mano? É, tá bem forte No finalzinho fica... Bota o Jornal aqui na call também, coitado Sério, eu não tô na call? Não, coitado Gajos, agora tem combo Agora tem combo Cadê? Eu quero ver a Spike A Spike mudou também, velho Porque se a Spike e a Bomb agora estão mais caras do que o normal, mano Mano, cês tão por onde? Cara, a gente tá em frente o... Café Café? Café Café, mansão, isso Isso, isso, foi mal Cê ainda tô testando o rework das frutas? Tama aqui, ó A Bomb agora Peguei a Bomb agora pra testar, se liga Caralho Nossa, olha que da hora Cês tão vendo isso aqui, tão vendo? Aham Cê tá mirando onde cê quer jogar a bomba, né? É isso mesmo É que da hora, velho Ó, verdade, a Light Ó, Z da Light Aham, vai X da Light Caraca, que foda! Nossa, que da hora, velho Tá muito bom Tá muito bom pra usar Tá bonito Tá muito bom pra usar Eu vou usar, calma aí Tá muito... Mano, tá muito bom pra usar Tá muito bom pra usar Tipo, antes você tinha que segurar Você apertava o X Depois soltava e ia mirando, né? Aham Agora, no momento que eu aperto o X Eu já tô atacando Eu só tenho que segurar Eu já tenho que segurar Aí eu... Nossa, tô ansioso pra isso, galera O que? Cês vão entender Ai, lança Caraca, velho Muito lindo, mano Caraca Que zica, velho Cara, não tem mais como falar Que Block Split É um jogo feio, velho Nossa, o ataque da Spike, mano O ataque da Spike ficou muito lindo Se você segurar, ela... Meu Deus, calma Eu tô comigo escurado, mano? Não, não, não Ô, o João, se liga Ó a bomba Faz aqui, ó, o João Se você segurar, cara Meio que mira onde vai, velho Nossa, deu dano, tá? Ih, deu dano pra caramba Olha isso aqui, mano Ela cresce se eu segurar, ó Segurei, deixa eu ver Tipo, esse aqui foi eu segurado Aí se eu soltar ele normalzinho Esse aqui é ele normalzinho Vem cá, por que é só em mim? Porque você tem um ally, tá ligado? Ah, tá Eu tô... Eu tô com mais Se liga, se liga Agora vamos subir aqui, velho Se liga, se liga Tem um ataque chamado Bomb Grab Vamos ver como é que é, ó Olha isso aqui, ó Nossa Meu Deus Quer ver o... Não, o que que é isso? O que você fez? Hã? Calma aí, ó Não sei o César, mas tem um monte de... Vocês quer ver o... Vocês não viram a animação de combo? Não, como assim? Ó, se liga Se eu der... Se eu der soco Enquanto eu tô dando o Double Jump Eu dou, tipo, um soco Dano Mortal, mano Ó, bonitinho É um canto minado isso aqui Tipo, numa área gigantesca Uma área gigantesca Tem várias círculos vermelhos Ah, tá, tô vendo Aonde você fez o... Caraca, que roubado É uma área, tipo... Ó, se liga, se liga Tá me vendo aqui, ó Ó, eu vou correr em volta do círculo Mano, não dá, velho Vou morrer, mano Não, fica aí, fica aí Tá vendo onde eu tô? Tô Eu vou correr em volta do círculo, ó Ó Caraca, que irado, mano É em volta desse círculo aqui inteiro, ó Ó, a bomba virou algo, tio, até Mas pra... E ela tem um último ataque Que é o Self-Destricted Vamos ver, ó Valeu Quase que eu fui nessa Ó o Fly novo da Light Nossa, que Fly bonito, mano Ah, aproveitar que eu tô lerdo, né Olha só Bonitão, mano, Fly Oh, e agora, tipo... Assim, eu não posso controlar Igual sempre Mas eu posso ficar girando E o Fly vai girando, tá ligado? É Calma aí, deixa eu só ver o V da Light Cadê? Cadê? Vem cá, vem cá, vem cá Onde vocês estão? Aqui atrás, velho Tá, olha aqui O que que você faz, será? Ah, mano Que lindo, moleque Da hora, mano Ô, Johan, quer ver o negócio? Ai, mano É o combo novo Por que, cara? Por que que você é, tipo, contra eu, tá ligado? Nada, velho Ah, vai reiniciar o servidor, pô Ah, isso aqui é me matar, né? É isso, mano Ela tem uns ataques muito da hora agora, velho Spike tem combo mesmo Nossa, olha o ataque Olha o Spike Ball, velho Deixa eu ver Não, esse aqui acho que é o que o Johan fez, né? Não Se liga, esse aqui é o ataque do Spike Que isso? Olha o Johan, por que você usou isso? Olha esse aqui, olha esse aqui, ó Olha esse aqui, ó Olha esse aqui, ó Uuuuuh Era o que todo mundo pensava que era do... Pera aí, calma aí Pera, 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 pera Não faz nada Não troca essa fruta, não troca essa fruta, calma Eu quero ver uma coisa que eu vi no trailer Acho que você já sabe que eu quero ver Eu quero ver uma coisa que eu vi no trailer, pô É a Spike, essa aí, né? É Beleza Eu quero ver... Ah, eu não tenho mais dinheiro na Spike Que raiva Eu quero ver a Mera agora, mano A Mera V1, velho Cara Eu tô com a Mera aqui Ô, Johan, você que tem a Spike Faz o... Usa o F da Spike Contra o Breno Pra fazer aquele... Aquele bagulho de bater Eu não vi essa coisinha, não, amigo A Quake teve jogo aqui também, verdade Vamos ver a Quake aqui, ó Vem cá Calma aí, a minha Quake é a Quake V1 Bom, eu tô com a Mera V1 aqui, eu acho Aí, vamos tirar a Quake V1 aqui Tá, vamo lá Vem cá, vem cá Vamo ver a Quake V1 Pô, eu tenho uma Gink Dama Eu tenho uma Gink Dama, tá? Olha o... Olha o sal cruel do Scannor Olha o sal do Johan, mano Caraca Olha isso aqui, ó É a Quake? É a Quake, ó Isso aqui ela tem que ser a Wake, ó Já tá boa, já E dando dano do caramba Aí tem esse aqui também, ó Tem esse aqui Esse aqui é próximo Cadê, ó? Agora eu tenho que esperar o Tsunami Tsunami tá vindo? Tá vindo não, velho Vocês acharam alguma coisa já? Não, a gente já tá... Ô, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando Cadê? Não, tá chegando não Fez o barulho Eu achei... Eu achei um NPC novo Sério? Ah, né? Ele é... Não, não No porto No porto? Ele faz o quê? Ele tem que soltar as mães fortes Ele tem que ir com a Rage, então? Como é que guarda a fruta? Cadê, irmão? Eu vou... 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 Meu Deus, tá com um milhão de players Não, calma aí que eu tô com fruta na mão Não reinicia não Tá com um milhão... Ah, Hydro, bota o barulho aí 900k, 900k Eu quero saber como guardar Mano, Bloxfruits quase batendo um milhão de players Uma madrugada E o jogo tá incrivelmente lindo Bom, essa aqui é a minha primeira reação Ao jogar o update do Bloxfruits E, mano, ficou incrível Ah, fechou o servidor Antes do bloxfruits 234 E aí